E aí gente, nós estamos hoje em São Bento, o estourado está aqui, olha, dia 12 de março, volta para São Bento, e aí? Fica aí para os inscritos aí, seus passageiros do grupo aí. Dia 12 de março, retornando para São Bento, para essas compras. É, o mesmo horário de... Vamos lá? O mesmo horário de... Saindo às 8 horas da noite. E voltando aqui de 9, né? Saindo de 9 horas de São Bento, retornando para Natal. E aquela promoção já continua? Continua. Continua, olha, 170, uma pessoa, duas pessoas, 260. E outra? Isso é para quem não vem. E para quem vem, o outro pensa com ele, viu? Aí você conversa com ele no privado. E outra? Que sempre os povos vêm. Antes a gente não vai dizer, ah, eu não vou porque eu estou sem tempo. Está aí a mercadoria, né? A mercadoria a gente leva do mesmo jeito. E aí, olha, o estourado da Coca Nova, o fundamento aí, que vai ser estourado, viu? Estourado aí no momento, bora deixar o mais famoso. Ó, depois tem que ver um estourado aí para nós marcar e botar para torar, viu? Que sempre foi... Estamos juntos. Ó, e misturado, viu? Chama, papai.